Olá a todos! Quando que eu vou usar a palavra spät e quando que eu vou usar a palavra spätan? Isso que eu quero explicar aqui para vocês nesse vídeo. Então, vamos começar. A palavra spät, ela é um adverbio, certo? E nós vamos usar então nas seguintes questões. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Anna kommt zu spät. Zu significa demais, ou seja, tarde demais. Zu spät. Ou, eu estou olhando para o relógio, então eu vou dizer, es ist recht spät. Es ist recht spät. Já está tarde. Ou o típico exemplo do nosso dia a dia para saber as horas de agora. O que eu vou perguntar? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Então, nesse sentido, nós vamos usar a palavra spät. Spät, por outro lado, significa alguma coisa que não se remete ao momento de agora. Já? Nós vamos aqui falar de alguma coisa que vai acontecer, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Bis spät, ou seja, você vai se encontrar com alguém no horário mais tarde que vocês se combinaram, tá? Bis spät, ja? Um outro exemplo. Rufen sie mich später, später an. Rufen sie mich später, später an. Rufen sie mich später, später an. Quer dizer? Mais tarde você vai ligar, não agora, nicht jetzt, tá? Então, nesse sentido, existe a diferença dessas duas palavras, tá? Então, não confundir mais, certo? Então, escreva baixo nos comentários aqui, se você já conhecia a diferença e qual deles que você mais usa no seu dia a dia. Bis spät!